Bom dia, daremos início à 12ª Sessão Pública Extraordinária de Distribuição de Processos 2022. Os sortes são realizados de forma eletrônica mediante um sólido específico e passivo de auditoria. Os itens de hoje serão redistribuídos devido ao iminente término do mandato do diretor Alessandro da Fonseca Cantarina. O item 1 é o processo 48.500.004955-2021-64, reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Rondônia Distribuidora de Energia S.A. Os sortes são realizados de forma eletrônica mediante um sólido específico e passivo diretor Ricardo Lavorato Tini. O item 2 é o processo 48.500.004895-2021-80, reajuste tarifário anual de 2022 da Companhia de Eletricidade do Amapá. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados ao relator diretor para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 12ª sessão pública extraordinária de Distribuição de Processos 2022. Muito obrigado, muita boa semana, um bom jogo e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.